Não, bota a caixa daí, bota o pauzinho, irmão. Trigésima! Pela primeira vez, inédito, no estado do Amapá. GPN 20 do 1 de 2023. A CNA sair. GPN 20 do 1 de 2023. A CNA sair. Trinta, pessoal. Olha ali os dois dobrados, olha. Trinta hoje já da Dandara. Primeira vez no mundo e no nacional. E eu vou pra frente.